Olá, como vai? Sou Celso Gioia, advogado, conselheiro estadual e quero falar um pouquinho para você sobre os 10 mandamentos para a conduta adequada do advogado frente ao seu cliente. Então, alguns conselhos, por iundos da experiência, também da leitura do Código de Ética e Disciplina da OAB, do Estatuto, tudo no sentido de trazer para o advogado uma maior conscientização a respeito da importância do seu trabalho e da necessidade da ética em tudo que ele faz. Então, sem maiores delongas, vamos para o primeiro mandamento. É devolver bens, valores e documentos para o cliente no final da causa. Então, nós temos lá no artigo 12 do Código de Ética A conclusão ou desistência da causa tenha havido ou não extinção do mandato obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único, a parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos. Então, você percebe aí que nós temos a obrigação de devolver bens ou documentos que o cliente tenha entregue para o advogado. Você terminou a causa, devolver aquilo que lhe foi entregue. Também a questão de valores. Então, foi feito algum adiantamento, você devolver o adiantamento naquilo que não foi utilizado. Então, o princípio é, aquilo que veio do cliente deve voltar para ele. Nós temos que ter consciência a respeito disso. Segundo mandamento importante para o advogado com relação ao seu cliente, prestar contas pormenorizadamente. Você viu o artigo 12 do Código de Ética, fala em prestar contas pormenorizadamente. Aqui vale aprofundar um pouquinho no assunto. Pormenorizadamente, tem que constar, no mínimo, o valor que foi levantado ou as verbas que estão sendo extraídas daquele valor, se são honorários contratados, se são sucumbências, se são custas, despesas. Bem esclarecidinho, com os comprovantes. E, no final, chegando a um saldo, que é o saldo a ser entregue para o cliente. Então, a prestação de contas no Código Civil é como uma conta corrente. O que entrou, o que saiu e os comprovantes dessas operações. E você sabe que, também, no artigo 34 do Estatuto, nós temos uma previsão no inciso 20 e 21 a respeito disso. Locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. É ou no completamento ilícito. Algo que o advogado não deve fazer jamais. Estará infringindo uma norma ética muito importante. O 21, recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Aqui, nós vemos alguns colegas, às vezes, acham que prestaram contas fazendo assim. Pegam o recibo do cliente. Recebi tal valor por conta do processo tal. Isso não é prestação de contas. Na prestação de contas, que se omite o valor recebido, sempre vai ter espaço para malícia. Então, não pode ser omitido o valor que foi recebido. E ele vai ter que ser comprovado por documentos também. Então, é importante essa prestação de contas detalhada. Já peguei processos na 4ª Câmara Recursal, da qual eu faço parte, lá no Conselho da OAB. Nós examinamos recursos já em segundo grau, né, do processo disciplinar da OAB. E, às vezes, o colega até parece que presta contas, mas não faz da forma adequada, omite informações, o que vai acabar arredondando na obrigação de fazer novamente. Às vezes, o cliente vai até a justiça e os juízes não são misericordiosos com os advogados que fazem isso. Já vi juiz que retira os honorários, como descumpriu o contrato, perde direito aos honorários. O advogado descontou mais do que constava no contrato, praticou algum ato que o juiz entende que ele descumpriu o contrato e aí o juiz ainda tira os honorários aos quais ele teria direito. Ou seja, vai ter que devolver não só aquilo, a diferença, como os próprios honorários. Então, é muito desastroso para o advogado ele ser submetido a esse tipo de demanda indenizatória ou uma prestação de contas, um processo ético-disciplinar por conta de não prestar contas pormenorizadamente. Por isso, esse mandamento é muito importante e deve ser guardado, deve ser observado com muito zelo pelo advogado. O terceiro mandamento seria prestar informações sobre o serviço prestado. Então, nós já lemos lá no artigo 12 do Código de Ética, lá no final, ele diz sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Ele é um componente, junto a uns outros artigos do Código de Ética, um componente do dever de informação do advogado. Hoje, a jurisprudência, os tribunais cobram muito dos profissionais liberais o dever de informação. Esse dever é cobrado do médico, é cobrado do dentista e é cobrado também do advogado, dever de informação. Eu, quando comecei a estagiar na área do direito, há 40 anos atrás, os advogados não tinham muita comunicação com o cliente. Havia advogados, inclusive, que não atendiam ligações do cliente, não faziam relatório, não prestavam informações, só falavam com o cliente quando tinha audiência, quando tinha sentença, alguma coisa assim. Hoje, esse tipo de advocacia seria impossível. Dever de informação traz muita responsabilidade para o advogado. Ele tem que manter o cliente a par daquilo que está acontecendo. E eu diria mais, ele tem que consultar o cliente a respeito da estratégia do processo. Então, por exemplo, houve uma decisão interlocutória, o juiz decidiu algo contra ou parcialmente contra o meu cliente, e então eu posso ou não entrar com um agravo de instrumento, por exemplo, no cível. Um agravo de instrumento. Quem que vai resolver essa questão? Meu cliente. Vou colocá-lo a par e, logicamente, com a independência que o advogado tem, ele vai mostrar para o cliente a necessidade daquele recurso. ou se é algo estratégico, não é assim tão indispensável. Aquele recurso, ele pode até compartilhar e deixar para o cliente decidir. Coloca que vai haver custas, né? Eu, por exemplo, no meu contrato de honorários, tenho lá uma ressalva, né? Que recursos e incidentes são cobrados à parte. Então, o agravo de instrumento se enquadraria nesse recurso à parte. Estime seus honorários, né? Informe as despesas e tudo com comunicação, dever de informação. Como que eu faço isso? Eu me utilizo preferencialmente de e-mails, né? Então, envio um e-mail para o cliente, ele responde. Eu dou um prazo, né, para o cliente responder, porque eu tenho que ter aquela resposta dentro do prazo. E hoje também, mais liberalmente, temos o WhatsApp. Então, a comunicação também pelo celular tem sido aceita. Eu também, às vezes, me comunico dessa forma e o cliente responde. Eu guardo aquela resposta, né? Sempre arquivo junto com o contrato de honorários daquele cliente. Tudo no sentido da gente saber muito bem o que está fazendo. Ter uma noção exata da comunicação, da informação que a gente passa para o cliente. bem, o quarto mandamento que eu vejo aqui é estimular a confiança na pessoa do cliente. O artigo 10 do Código de Ética diz assim, as relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão. E não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Não tem nada mais triste do que perder a confiança do cliente. Por isso eu digo estimular a confiança. A gente estimula a confiança passando informações sem que o cliente precise ligar para o nosso escritório ou cobrar a informação. A gente passar quando ela surgir, a gente passar. Você ganha a confiança do cliente. Também conversando, sendo um pouco mais explicativo com os passos do processo. Não dar uma aula para o cliente, mas explicar e conversar com o cliente a respeito daquilo você também conquista a confiança. Agora, quando o advogado perde ou ele percebe que não conseguiu estimular aquela confiança, não tem outra alternativa se não buscar a revogação dos poderes, renunciar aos poderes. Por quê? Porque você ter uma relação de confiança com alguém que não confia em você vai acarretar problemas. Aquele cliente que no final vai levar você para o tribunal de ética e disciplina com alguma reclamação, muitas vezes impertinente, mas que vai aborrecer você. Então, a confiança é muito importante. Eu tenho uma experiência que eu tive isso há muito tempo atrás, era mais jovem e eu advogava para um casal num divórcio e eu percebi que o marido que era meu cliente confiava mais, tinha um nível de confiança alto. Já a esposa dele não confiava em mim e eu conversava com ela quando entrevistei o casal no meu escritório, ela pouco falava, não concordou com as coisas, mas depois conversando pelo telefone eu percebia que ela chorava, que ela estava insegura, muitos problemas, eu percebia a falta de confiança. O que eu fiz? Cheguei para o meu cliente e falei, olha, para que não haja problema futuro, é melhor que ela tenha um advogado da confiança dela. Ele disse, puxa, isso vai encarecer o processo para mim, ele ficou meio chateado, mas eu falei, olha, confia em mim, a minha experiência me diz que você vai ter problemas futuramente se ela não tiver um advogado exclusivo dela. E ele confiou, pediu para que ela contratasse, ela falou com alguém da família dela lá, arrumou um advogado e com esse colega nós conseguimos fechar o acordo do divórcio e deu tudo certo. Um ano depois, ela entrou com uma ação onde ela alegava que ela tinha sido passada para trás pelo advogado. imagina se fosse eu advogando para ambas as partes, a verossimilhança da história dela ia ser maior. Como houve essa questão dela contratar um advogado da sua preferência, do jeito que ela quis, pago pelo marido, então já a coisa foi diferente. Na frente do juiz, o juiz percebeu que tinha sido tudo muito bem feito, não teve anulação de nada, mas o meu cliente notou que a questão da confiança é fundamental. Então, fica aí mais um mandamento para você colocar em prática nos dez mandamentos para que a gente evite processos éticos e que nos ensinam como lidar com o nosso cliente no dia a dia. Bem, o quinto mandamento é manter a lealdade ao cliente. O cliente é aquela pessoa que confiou em você, aquela que você tem que defender em juízo ou fora dele. Então, nós temos que ter uma relação de lealdade total com o cliente. O código de ética diz assim no seu artigo dezenove, os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar em juízo ou fora dele clientes com interesses opostos. É a questão da lealdade. Não posso eu defender um lado do processo e o meu sócio defender o outro porque nós podemos trocar informações e vai ser quebrada essa obrigação, esse dever de lealdade. Então, manter a lealdade também é muito importante, é fundamental para o advogado saber a quem ele representa. esse problema da lealdade também acontece às vezes alguns colegas que eu já trabalhei ele recebe a petição da outra parte e ele ah, a outra parte tem razão, ah, meu cliente não tem razão. Isso também é um problema de lealdade, se o cliente trouxe o caso, contou a história para você, você confiou no cliente, você tem que defendê-lo com unhas e dentes, com toda a lealdade e com o objetivo de que seu cliente ganhe. quando ele não sente essa combatividade, essa lealdade no advogado, inexplicavelmente você vai ter um cliente que suspeita, que desconfia o que é péssimo, aquilo que nós não devemos desejar, portanto, mantenha a lealdade ao seu cliente. O mandamento de número 6, também relacionado aí, mas de uma outra forma, é resguardar o sigilo profissional. No código de ética, nós temos também no artigo 21, ele diz assim, o advogado ao postular em nome de terceiros contra ex-cliente ou ex-empregador judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Veja, nós temos nossa profissão, a advocacia, como um sacerdócio. O cliente, ele nos procura, ele confia em nós para passar a história dele, a dor, o sofrimento dele. Muitas vezes, ele vai ter que confessar o que ele fez de errado naquela relação, porque a coisa mais difícil é você ver numa relação onde um é totalmente inocente e o outro é totalmente culpado. Desculpa, mas isso não existe, né? Alguém sempre tem uma parcela de culpa, eu costumo dizer isso para os colegas que trabalham comigo. Ah, o cliente acho que não foi bem aqui. Normal, normal. Numa relação, você nunca vai achar um cliente, meu cliente não fez nada de errado e deu tudo, sofreu e está sendo prejudicado. Muito difícil. Em geral, o cliente escorregou em alguma coisa, também deixou passar algo, não foi cuidadoso aqui ou ali, mas isso não vai trazer a derrota no processo, porque ele tem mais razão do que a outra parte, então devemos identificar isso. Então, aquilo que ele nos conta onde ele não andou tão bem é uma confissão. É como um sacerdote que ouve a confissão do fiel, ele deve guardar o sigilo, isso é intuitivo, quando você recebe uma revelação, uma informação por conta da confiança, nós não devemos trair essa confiança, por isso o sigilo profissional é algo fundamental no desempenho da nossa profissão e quem mais é interessado em resguardá-lo é o próprio advogado. então, no seu dia a dia, na sua relação com o cliente, seja bem cuidadoso com o sigilo profissional. Ele também vai ser importante, por exemplo, quando você noticia numa mídia social que você teve um ganho num processo, você teve sucesso numa certa empreitada, você quer colocar aquilo quase que como uma jurisprudência, mas então você deve resguardar o sigilo do seu cliente, não informar nomes, não informar número de processo, você colocar aquilo como uma experiência que você teve, às vezes passando para outros colegas, compartilhando com outros colegas, mas sempre resguardando o sigilo. Isso é fundamental na nossa profissão. Em seguida, temos o sétimo mandamento, não causar prejuízo ao cliente. Então, nós temos lá no Estatuto da Advocacia e da OAB, o artigo 34, onde tem uma série de infrações éticas, nós temos o inciso 9 e o inciso 11, que dizem assim, prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. E no 11, abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrer dos 10 dias da comunicação da renúncia. Então, veja, o que é causar prejuízo ao cliente? É você agir em desacordo com a legislação, você perder um prazo, não recolher uma despesa, praticar um ato com um equívoco, o qual causa prejuízo ao cliente. Então, o advogado tem que ter o zelo, tem que ter o cuidado, ele está cuidando de algo que não lhe pertence, pertence a um terceiro, o zelo tem que ser maior ainda. Então, muitas vezes nós estamos lá no tribunal de ética e vemos processos onde os colegas falham. O inciso 11 é o abandono da causa. Não prestou informações, às vezes ele não conseguiu executar a outra parte e parou, não comunicou nada para o cliente, deixou o processo ir para o arquivo e aí o cliente vai reclamar do advogado lá no TED e vai dizer abandonou a causa. Por quê? Porque faltou uma comunicação, faltou uma explicação, um dever de informação não foi bem cumprido e aí ele entra já no prejuízo ao cliente. Então, é algo para ter uma atenção dobrada aqui do advogado, prestar o seu ofício com zelo, com cuidado, com qualidade, se atualizando, para prestar um serviço de qualidade, de primeira linha para o seu cliente e não causando prejuízo, tocando o processo, se tiver problemas, se comunicar adequadamente, cobrar o cliente de algum documento que tem necessidade sempre no sentido de manter a relação da melhor forma possível. Já o oitavo mandamento é que o advogado mantém a sua independência. No artigo 11 do Código de Ética, nós vamos ver algo relacionado com isso. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe por isso imprimir a causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Ou seja, o advogado não tem que obedecer o cliente, ele tem independência, mas deve esclarecer quanto à estratégia. Se você falar assim, deixa comigo, eu sei o que eu faço, o cliente não vai se sentir à vontade. Deve ser compartilhada a estratégia. Olha, o código diz isso, então nós estamos pensando em fazer assim, assim, assado, o cliente, ah, bom, ok, agora entendi. então aí ele entende a estratégia, ele entende o que vai ser feito, vai ter uma postura adequada, de confiança, de concordância com aquilo que nós estamos falando. Mas não de se submeter. Já tive clientes, por exemplo, que queriam que eu me submetesse a ter, trabalhando junto comigo, alguém da família dele. Eu disse não para o cliente de uma forma elegante, sutil, mas deixei claro que eu tinha independência. Se fosse um colega, um parceiro, não tem problema, mas uma pessoa, como se fosse me fiscalizar, não me sentia à vontade e não aceitei aquela proposta do cliente e mostrei a minha independência e ele também acabou aceitando, não teve problema na nossa relação. O nono mandamento então seria algo, um comportamento que a gente tem com os colegas, mas que beneficia também o cliente indiretamente importante para o cliente, que é a lealdade aos colegas. Mas como assim, doutor Celso? Eu diria o seguinte, quando você tem lealdade ao colega que está defendendo a outra parte, você acaba ajudando o seu cliente, você ganha a confiança do colega da outra parte, às vezes isso vai facilitar um acordo, vai facilitar uma combinação que você possa ter. Hoje o Código de Processo Civil na área civil, por exemplo, ele permite até que as partes acertem uma perícia entre si, combinem e o juízo vai se submeter àqueles prazos e àquelas condições que as partes planejaram, combinaram. Então o entendimento entre as partes muitas vezes vai ser essencial, o princípio da cooperação também revela isso, então nós como advogados temos que ter lealdade com o nosso colega. Eu costumo ser muito aberto quando sou procurado para conciliação, converso com o colega, sempre com educação, por mais que haja animosidade entre as partes, eu e o colega não fazemos parte dessa animosidade, nós não temos contenda nenhuma entre nós, muito pelo contrário, e às vezes é esse comportamento que vai trazer serenidade para que a causa seja resolvida, às vezes através de um acordo e às vezes também não, aceitando-se uma decisão porque se reconhece que a outra parte também tem as suas razões. tudo isso é algo que o advogado pode trazer como qualidade também no seu trabalho. Bem, e para encerrarmos aqui o nosso decálogo do comportamento do advogado frente ao seu cliente, os dez mandamentos, o décimo eu diria que é cumprir, observar as leis e normas éticas de procedimento. Tem uma série de outras normas não relacionadas diretamente ao cliente, mas o comportamento com relação ao processo, ao fórum, aos escreventes e tudo mais que devem ser observados também e que eu colocaria aqui todos juntos aqui nesse décimo mandamento para complementar aí as obrigações, os deveres que o advogado deve cumprir. Bem, vamos terminando aqui a nossa exposição, espero que você tenha gostado, eu agradeço o meu querido presidente doutor Alexandre Rolo de Cultura e Eventos, o presidente Caio Augusto Silva dos Santos também da UAB de São Paulo, que sempre dão bastante apoio para a gente, então na pessoa deles eu agradeço e até uma próxima vez. e até uma próxima vez. E aí Obrigado.